Uou, galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Galera, seguinte cara, hoje eu tô aqui porque eu tô muito nervoso, o meu amigo meu hoje, ele deu um jeito de sequestrar o ETzinho cara, eu tô bolado mano, eu tô, ó, tô batendo até na mesa aqui de tão bolado que eu tô rapaz, peguei o meu machado aqui e vou atrás dele. Porque simplesmente, gente, ele falou que o único jeito de me devolver o ETzinho era eu passando por uma nova meio que cirurgia, né? A última vez que ele fez a cirurgia em mim, ele me transformou em metade de Hug e metade de Cartoon Cat, o que será que ele vai aprontar agora, velho? Tudo isso eu vou passar meio que pra meio que salvar o ETzinho, né gente? Porque pelo amor de Deus, o ETzinho é meu parceiro, então eu preciso salvar ele, então já comenta o emoji do ETzinho aí também, não esquece de deixar o like, fechou? Mas vamos lá, gente, tô chegando aqui, ó, nervoso, rapaz, pelo amor de Deus, o meu hoje tá com essas ideias dele aí de virar um inventor de monstros e aí quer usar eu aqui como cobaia, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, olha aqui, ó, tá bem-vindo aqui, você tá de sacanagem, não vou nem bater, vou chegar chegando aqui, ó. Ô, meu João, cadê você, cara? Cadê você? Aparece aqui, rapaz, aparece aqui como... Uma pitada, uma pitadinha desse líquido vermelho aqui, gosmento, um pouquinho dessa, dessa substância sólida e voa lá! Ué? Um sanduíche! Como assim? É, é, é... Guarda, 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 guarda sanduíche, guarda. Ô, meu João, calma aí, calma aí, calma aí, seu pilantra, eu vim aqui buscar o seu, rapaz, porque você falou que você tinha sequestrado o ETzinho, mas você tá se escondendo atrás do ETzinho, o que que tá acontecendo aqui? Por que que ele tá normal aqui? Você falou que você tinha sequestrado ele, rapaz? Calma aí, Paulinho, rapidão. Xiii, ETzinho, não fala que eu tava fazendo uns hamburgão pra não ir comer agora. É, Paulinho, então... É, na verdade, tava eu e meu parceiro ETzinho aqui, a gente tava conversando, assim, entendeu? A gente vai fazer um teste em você, o que que você acha? Mas, João, você falou pra mim que a única forma de me devolver o ETzinho era eu passando por uma cirurgia. Eu vim aqui caçar o C, mano, olha o meu machado aqui do Bendy, rapaz, que eu tô aqui na minha volta. Não, pera lá, pera lá, pera lá, meu parceiro, pera lá, vamos com calma. Na verdade, na verdade, assim, a verdadeira é que se eu não tivesse trazido o ETzinho pra cá, você nunca ia vir atrás dele, entendeu? Mas não sequestreia o ETzinho, não, o ETzinho tá de boa lá. É, ETzinho, você complou, né, ETzinho? Meu, tá tudo bem, meu João, já que eu tô aqui mesmo e não tenho nada melhor pra fazer, vamos lá pra essa tal cirurgia. O que 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 você quer meio que me transformar hoje, meu João? Não sei que virou o doutor, o doutor maluco aqui, né? Diga aí, vai. Dessa vez eu que sou o criador do Frankenstein, criador de muitas outras monstros, menos de você, né, Paulinho? Que você é mais feito que qualquer monstro. Ah, o pai é galão, pode falar que o pai é galão, meu João, pode falar, cara. Suba aqui, Paulinho, que hoje você vai ver aqui, ó. Hoje eu vou misturar você com o Bendy e o Hug no Minecraft, meu João. Ah, então é por isso que tá tudo de Bendy aqui, né? Olha aqui, você mudou totalmente o seu laboratório pro estilo meio que do Bendy. Tá, tem duas pernas aqui do Cartoon Cat, não, já tô confundindo. Não, do Hug, tem a cabeça do Bendy, o braço aqui meio que esquerdo? Não, direito do Cartoon Cat, o peitoral aqui meio que do Bendy e também o braço e a mão esquerda do Bendy. Galera, pelo amor de Deus, eu vou virar metade Hug e metade Bendy, cara, tá de sacanagem. Tá bom, meu João, vamos lá, cara. Dessa vez vai ser legal, pelo menos, eu acredito, né? Pelo menos eu vou virar meio que metade brinquedo e metade monstro de tinta, né? Caraca, vai ser top, cara. Então vai, então, eu vou pegando aqui as coisinhas aqui. Aham, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem problema, sem problema, vamos descer, vamos descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, caraca, velho, eu não aguento mais passar pra cirurgia maluca, velho. É mais um ser maluco que o meu João tá criando, velho. A última vez deu ruim, né? Deu ruim ali, mas tudo bem. Vamos lá, meu João, já tô... Você já tá falando aí, maluco, a última vez foi perfeito, a última vez deu tudo certo. É, meu João, foi mó sacrifício pra mim voltar pra minha forma normal aqui, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai lá, o que que você vai usar? Pera aí, pera aí, pera aí, você vai usar... Serrote de novo não, miojo, serrote de novo não, pelo amor de Deus. Tá bom, então, na verdade... O alicate também não, pelo amor de Deus. Não, esse alicate aqui eu usei pra tirar o dos monstros, não vai servir pra você não. Eu tenho um negocinho bom aqui pra você, meu parceiro, fica quieto aí, vai. Tá, pega! Meu Deus, meu João, pelo amor de Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Deve ser mais rápido pelo menos, né? Vai, calma. Pelo amor de Deus, vai. Primeiro, vamos no braço esquerdo. Caraca, miojo, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus, vai, arranca o outro braço aí logo, pelo amor de Deus, viu? Então vai agora no braço direito. Meu Deus, gente, ele tá arrancando. Agora vamos. Pô, meu Deus. Vamos pra pera na direita aqui agora, meu parceiro. Eita. É assim. Tentei pra dormir, calma lá. Tá de sacanagem, meu Deus. Ai! Perna. Ok, ok, tirou a perna. Ai, caraca. Tá bom, meu Deus. Virei um cotoquinho, virei um cotoquinho aqui, cara. Meu Deus, gente, mais uma vez, virou o Paulo Cotoco. Vai lá, meu João. Já buscou o resto lá das partes e tinha deixado a mão lá em cima, né? Vai lá, fio. Busquei, meu parceiro. Eu peguei aqui a mão que faltava. Vai, Paulinho, então vamos cotoquinho. Primeiro, vamos colocar aqui uma mão do... É, uma mão do Rugg, né? Então em 3, 2, 1 e mão do Rugg. Ok. Encaixou a mão do Rugg aqui já. Galera, olha isso. Eu tô com o braço do Rugg aqui já, velho. Pelo amor de Deus. Já tô metade aqui. Já tô metade. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora em 3, 2... Ó, vamos colocar então aqui, ó. Agora o braço do Bendy, meu parceiro. Vai, 3, 2, 1 e... Vai, olha. O braço do Bendy. Caraca! Nossa, mano. Olha isso, gente. Eu tô com os dois braços aqui, mano. Que coisa de maluco, velho. Caraca. Tá, falta então as duas pernas. Pera aí. Mas as pernas, ô Mioji, é só do Rugg, não é? As pernas... As pernas vai ser as duas do Rugg, meu parceiro. Então pode colocar aí, cara. Primeiro vamos colocar uma e... Foi. Oi, 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 oi. Agora outra. Pode colocar, pode colocar. Aê, foi, molequim. Foi. Então, beleza. Tô com as duas pernas aqui então do Rugg e também tô com o braço do Bendy. Pera aí, meu. Eu só tenho uma parte do Bendy, cara. Falta duas coisas ainda, né? Que é a barriga e o... Calma lá, maluco. Calma lá, calma lá. Olha só. Vou colocar aqui então. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a cabeça. Aham, tá. Tudo bem. O peitoral, ele já vai automaticamente, né? Ah, porque tipo, a tinta da cabeça escorre pro peitoral, né? Entendi, entendi. Pode ir, Fih. Pode colocar aí, Fih. Então vai, ó. Três, dois, um e... Nossa, eu coloquei a cabeça. Calma aí. Agora eu vou dar uma olhada como que eu fiquei aqui, meu. Meu Deus. Miojo. Eu acho que eu fiquei mais forte do que a última vez que eu fudi com o Cartoon Cat, velho. Não tô nem zoando. Mano, olha isso. Miojo, eu tenho... É, literalmente, metade da minha tela virou coração, Miojo. Você tá maluco? Etezinho? Olha isso aqui, cara. Não, não, não. Tem algum espelho pra me dar uma olhada aí não, Miojo? Caraca, pera aí. É, espelho é bem difícil. Pera aí, calma. Relaxa. Eu vou dar uma olhada aqui, meio que aqui fora aqui, ó. Pera aí. Vamos sair aqui. Beleza, beleza. Eu vou dar uma olhada na tinta aqui, já que agora a tinta, ela espelha aqui, né? Calma aí. Caraca, Miojo, olha pra mim, gente. Eu, literalmente, fiz uma cirurgia e virei metade hug e metade bend no Minecraft. Caraca, mano. Que louco. Miojo, eu fiquei muito forte esse pá, cara. E agora? Ficou muito feio, na verdade. Mas olha só, Paulinho. Fica tranquilo. Beleza, viu, Miojo? Eu tenho aqui uns poderzinhos aqui pra você, meu parceiro, que vai ser, ó, top de top aí. Calma aí. Igual da última vez. Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Ó, como eu já tinha aprendido da última vez aqui a habilidade do hug, então eu já sei, né? Então, ó, eu tenho aqui a habilidade do hug, que eu vou ficar muito mais veloz, porque querendo ou não, o hug, ele é bem rápido, né? E tudo mais. Eu tenho o poder aqui de detonar aqui do hug, que ele destrói tudo. E agora eu tenho que aprender os poderes do bend. Olha isso, gente. Por eu ser metade de tinta, eu consigo replicar meio que o outro bend também, velho. E aí que tá, eu viro meio que o outro bend parte, é, hug também, né? Então, metade hug, metade bend. Olha isso, Miojo. Eu fiz um irmão aqui, ó. Um irmão, um hug. Na verdade, eu vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer mais um. Caraca, mano. Olha isso, eu posso dominar o mundo agora, Miojo. Pera, meu Deus. Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer. Calma lá. Calma lá, Paulinho. Não usei em mim, não, pô. Eu usei em mim, não. Foi mal, cara. É que eu consigo jogar tinta no chão agora também, velho. Porque, querendo ou não, eu sou metade monstro de tinta, né? Ok, ó. E por último, Miojo, eu consigo jogar uma bomba de tinta. Olha isso. Bomba de tinta. Moleque, que louco. Miojo, tá. É por mais, assim, que eu vim aqui pra socorrer o ETzinho, mas eu consegui meio que me transformar nesse híbrido aqui, né? Ah, negativa. Agora você vai calmar aí, meu parceiro. Quieto, os ânibus que eu trouxe. Alguns tipos de monstro, algumas coisas pra você meio que testar, entendeu? Peraí, testar minhas habilidades contra outro monstro. Ah, não. Não vai falar que você vai colocar um SCP pra me lutar aqui, não, né, Miojo? Você já me transformou em um ser híbrido aqui. Pelo amor de Deus. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não vou colocar um SCP pra você lutar, não. Vou colocar um bend. Ai, que isso? Você colocou o best bend, Miojo? Meu amigo do céu. Tudo bem aqui. Vamos lutar contra o best bend aqui. Caraca, será que eu tenho... É porque, querendo ou não, o bend, ele fica mais forte na forma de best bend, né? Mas aí que tá. Será que eu consigo meio que evoluir pra essa forma também? Eu acho que não, né? Porque eu sou metade hug. Calma aí. Deixa eu fazer aqui um clone. Eita, peguei. Ele consegue... O ruim que ele consegue desvinhar quem sou eu agora, Miojo. Deixa eu jogar aqui, ó. Tinta. Joguei tinta nele. A habilidade aqui do hug de ficar mais rápido. Vamos ver, velho. E agora eu vou no soco com ele. Vamos ver se no soco eu aguento com o best bend, gente. Toma, toma. Pelo menos dano, ele nem tá me dando dano aqui mais. Ele tem tanto de forte que eu tô aqui, ó. Calma. Deixa eu ver se eu tenho habilidade. Nossa, eu tenho muita habilidade, Miojo. Tá maluco? Eu tenho força, resistência. Vem best bend. Vem best bend. Galera, eu tô lutando contra o best bend na forma de hug versão bend também. Caraca! Miojo, acabei com o monstro mais poderoso e tudo mais que tem aqui do Minecraft, praticamente. O que foi? Sério que você acabou? Acabei com ele. Acabei com ele. Ah, não. Pera aí, Miojo. Pera aí, Miojo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis best bend pra mim batalhar. Relaxa, então. Vem, 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 vem. Mano, quanto que... Nossa, que isso, cara? Eu tô muito forte, gente. Vamos jogar aqui, ó. Meu poder de bola de tinta aqui, ó. Bola de tinta. Bola de tinta. Bola de tinta. Bola de tinta. E agora eu vou no soco com ele aqui, ó. Pra acabar com esse best bend. Toma. Beleza. Acabei com o best bend. Vê se não suja muito o meu escritório aí, meu parceiro. Porque no laboratório não pode ficar tão sujo assim, não, hein? Miojo, teu laboratório tá cheio de tinta aqui já, cara. Você tá de sacanagem comigo que você tá falando isso, né? Na verdade, olha só. Eu vou lá dentro que eu esqueci que eu tenho um hambúrguer lá pra comer. Eu, mas o meu amigo é tezinho. Ou, quer dizer, que eu tenho que ver como que tá o meu amigo é tezinho lá dentro. Rapidão, só. Nossa, o cara nem oferece pra mim, né, gente? Ele me transformou aqui em um híbrido. E agora nem pra oferecer um lanchinho pra mim, cara. Qual foi? Aliás, Miojo, o que será que eu me alimento agora, hein, mano? Verdade. Você deu uma dica aí, cara. Será que eu tenho uma outra forma de alimentação? Calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui, Miojo. Miojo! Eu consigo me alimentar de qualquer coisa. Eu consigo meio que me alimentar do best bend, se eu quiser. Que isso? Ele virou minha presa. Meu Deus do céu, gente. Não é qualquer coisa. É o best bend, tá? E eu tô meio que mordendo ele aqui, gente. Vamos ver se eu consigo engolir o best bend? Eu acho que eu consigo, né? Porque eu tenho aqui... Engoli, velho. O poder do hug e mais o poder do bend. Engolir o best bend, ô, ô, Miojo. Caraca, mano. Eu fiquei mais forte do que eu imaginava, gente. Tá maluco, filho. Calma aí, ó. Toma. Toma, best bend. Toma, best bend. Toma, best bend. Toma. Mano, Miojo. Acabei. Acabei com todos. Miojo é um... Vem cá, é, pezinho. Come um pouco aí, meu parceiro. Come um pouco. Ah, é assim, então, gente. Ele me transformou, né? Já que eu posso comer qualquer coisa, né? Por que que eu não posso me alimentar do Miojo pra ele parar de fazer essas transformações malucas, né? Vem aqui. Ô, Miojão. Vem cá, cara. Você acredita que eu ainda tenho a parte do hug, Miojo? E hug significa o quê? Abraço, Miojo. Então, vem cá, cara. Eu vou te dar um abraço aqui, cara. Vem cá, hein? Vem aqui que eu vou te dar um abraço aqui, Miojo. Otobra mordida, seu pilão. Meu Deus do céu. Etezinho, da próxima vez. Ô, Paulinho, velho. Eu tinha separado aqui o hambúrguer aqui pra você, ó. Tem até o pão aqui, ó. E a carne aí pra você colocar. Ai, meu... Ai, que sorte, cara. Que sorte. Que sorte. Etezinho, seu pilão. Quer morrer? Vem, Miojo, vem, Miojo. Você vai ser engolido, seu pilantra. Tu vai ser engolido. Toma, toma, toma. Toma. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toma, 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 toma. Que isso, velho? Essa é muito baruleta, Miojo. Pelo amor de Deus. Miojo, você não vai conseguir. Engolir. Engolir. Hip, Miojo. Meu Deus do céu. Mas, família, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar muito like. Mano, se inscrever no canal. E é isso, gente. Valeu, falou e fui.